E aí, como vai? Obrigado por assistir esse vídeo. Para fazer esta atividade, você precisa ter assistido este vídeo. Neste vídeo, você vai aprender a como criar um protótipo de aplicativo. Para isso, você precisa se cadastrar no site www.invisionapp.com. Neste caso, eu já fiz o cadastro e agora eu posso começar a criar um projeto. Clico no botão de mais. Abre a página me perguntando que tipo de projeto eu quero. Neste caso, escolho Create New Prototype. Escolho a plataforma que fiz o meu projeto. Neste caso, é Android Fone. Coloco o nome no projeto. E clico em Get Started. Existe um plugin para sincronizar automaticamente arquivos do Photoshop e do Sketch. Ou clicando aqui também, é possível enviar arquivos de diversos formatos. Clico em Browse. Escolho os arquivos das interfaces. E não escolho, neste momento, o ícone e nem o Load Screen. Clico em Open. Clico em Set Load Screen. Escolho a imagem do Load Screen. É, daqui a pouco a imagem Load Screen sobe. E agora eu clico neste ponto e carrego o ícone do projeto. Enquanto a imagem do Load Screen não carrega, eu vou organizar a ordem das interfaces. Esta ordem dos arquivos não está mais adequada. E deixo na mesma ordem de criação do projeto. Assim. Bem legal. Para ver o projeto, vou clicar nesta interface. E é exibido deste jeito. Aqui embaixo, existem os módulos de visualização e de edição. Para criar um hotspot, escolho um ponto, clico, seguro e arrasto. Ao soltar o mouse, é exibido este quadro para que eu possa direcionar para a próxima interface e a transição. O interessante é que aqui aparece o preview. E desta forma, fica mais fácil saber se está certo ou não. Ao escolher a interface habilitada, o Transition, e para esta eu vou colocar Dissolve. Clico no botão de Save. E para ir para a próxima interface, seguro a tecla Shift e clico sobre o botão. Faço o mesmo procedimento no botão Cadastre-se. Pressiono a tecla Shift. E nesta interface, faço o mesmo procedimento. Neste menu, vou fazer algo diferente. Vou marcar como Screen as Overlay. E ao carregar o perfil, deixo a transição como Sliding Left e, por fim, a Position Top Left. Como existem mais interfaces com este botão, vou marcar o Include Hotspot Template. Clico em Create New. Atribuo um nome. E save. Save novamente. E agora, para aplicar as configurações deste botão em outras páginas, clico nesta opção e aqui, neste botão, para aplicar o Hotspot Perfil. Agora, marco as páginas que terão este menu. Assim. Agora, faço o mesmo para este menu do lado direito. Crio o Template. Aplico o Template nestas páginas. E agora, pressiono o Shift e clico sobre o Hotspot. Crio o Hotspot. Este botão, eu envio o usuário para a interface anterior. Configuro e save. Vou configurar este Hotspot também para voltar para a página anterior. Bem, agora não tem novidade. Os outros botões são iguais. Sugiro que você experimente as transições para que tenha um repertório grande para o seu próximo projeto e já saiba exatamente qual vai utilizar. Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, agora é só testar. A qualquer momento que você estiver testando, você pode editar um Hotspot. E aí, então, eu vou fazer esse daqui. Com os mesmos detalhes dos anteriores. Ótimo, perfeito. Agora, eu vou testar no celular. Para isso, eu clico nesta opção, eu clico em link settings e clico em SMS. Vou colocar o meu celular e é enviado uma mensagem SMS para o meu celular, onde eu posso testar todos os links e transições. E aí, então, eu vou fazer o meu celular. Então é isso, espero que tenha gostado, me ajude a divulgar meu canal compartilhando os vídeos e até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo. Obrigado.